Bom galera, a gente chegou aqui em Interlagos pro Festival Duas Rodas Ó a Gi ali ó, Gi manda um salve pra galera do canal aí ó Bom dia galera, todo mundo animado? Olha o carro como é que tá gente Tô abarrotado Cara, olha o tanto de coisa que a gente trouxe E eu não trouxe nada, o Rafa que trouxe o menino Vou cortar a mala aqui ó, tem baú da Gi, olha o tanto de coisa, cara Tem até pneu aí Pneu a gente trouxe pra trocar E por que que a gente trouxe tanta coisa? Cara, eu já tô aqui de macacão E como a gente vai pilotar moto no off, moto na pista Moto de urbana né, no cartódromo aqui Então a gente trouxe tudo Eu tô aqui com o capacete DMT A Gi tá com o capacete Shark Então nós vamos detonar nessas pistas aí hoje Puxar logo essa vinheta meu irmão Bom galera, já estamos seguindo aqui Pra parte de cima do autódromo Lá pros box Que a gente vai ter agora o nosso briefing E nossa aula de pilotagem E aí depois nós vamos escolher uma Ducati Pra gente fazer as voltas na pista Com os instrutores da Motors Company Então, bora lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha aí, amiga da Gi aqui Supersport S Olha aí, quem tá aí Ah Gi, olha o guidãozinho na V4 aí Sim Olha Gi, olha o guidãozinho na V4 S Já era, por isso que não tá na 1299 Tá nela Olha que beleza Vamos andar aqui Na garupa do Leandro Mello Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A tchauzinho! Olha o Leandro, você nem enxerga essa porca miséria. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. E aí? E aí? Curtiu? Curtiu? Nossa, eu aprendi muito nessas voltas. É da hora, né? Olha o Leandro. E a moto? Vai lá, a moto é muito boa, perfeita pro curso. Pô, ao mesmo tempo foi emocionante. Eu andar nesse autódromo aqui era um sonho que eu sempre tive, desde criança. E eu consegui andar de moto, cara, nele foi incrível. Na Ducati, no curso do Leandro Melo, seguindo um instrutor fodástico. Foda, mano. Foda. Foda. Foda muito, sério. É, né? Foda demais, cara. Há mais ou menos um ano eu vinha pra Interlagos ver o Superbike. E foi aqui dessa curva do S do Senna que eu falei, cara, não existe modelo, não existe treinada, não existe nada. Existe motocicleta. Então se você ama, curte moto, gol, eu... Bora rodar. Mas me fala uma coisa. Ó. Você acha que vale a pena fazer o curso específico, que é aquele insensivo que a gente faz tipo um dia inteiro? Vale, cara. Porque... Porque isso aqui foi só uma amostra, né? É. A gente fazendo o teste aqui, que a gente deu umas 5 voltas mais ou menos, a gente aprende muito, sabe? E agora... Só que a gente ainda foi mais de boa, entendeu? A gente não foi tipo, metendo louco. Aham. Agora sempre fazendo o curso o dia inteiro, você consegue já no final do curso já tá metendo louco, entendeu? Você sabe que agora você vai andar na garupa do Leandro, né? Você sabe que tua percepção de pilotagem muda bastante, velho. Eu tô levemente preocupado, porque você sabe que eu sou uma péssima garupa, né? Aham. Horrível. 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 Eu tô preocupado com isso. Ó, a dica que eu deixo pra pessoa que já foi umas 3 ou 4 vezes na garupa, é serra o punho e deixa o resto do corpo, ó lá, e deixa o resto do corpo de boa, velho. É isso. É assim, eu tô um pouco confortável porque tem o guidom pra segurar. Então assim, acho que vai ser menos pior. É menos pior. Porque assim, o que acontece? Quando eu tô na garupa, eu não tenho onde jogar o corpo. O corpo. Eu não tenho tanque pra jogar o corpo. Então, eu não consigo apoiar, né? Não. O meu medo era esse, mas ali como tem o guidomzinho pra dar uma apoiada, acho que vai ser mais de boa. E aí, o que você achou de pilotar? De pilotar e de ir na garupa do Leandro Melo? Fantástico, velho. É uma experiência única. Todo mundo tem que fazer uma vez na vida isso, galera. É muito bom. Quem sentiu alguma diferença, tipo assim, entrado de curva-saído que você faz errado. Você sentiu isso? Total, total. Eu acho que ando de bicicleta agora. Ah, bom, 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 bom. Acelera! Caralho, mano. Gente, eu tô aqui na garupa do Leandro Melo, cara Coração tá milhão, velho Caralho, velho, eu tô tremendo Segurar firme aqui Puta que parada, mano, nossa senhora Tá bom Essa aqui é pendular junto com ele Caralho, mano, puta que pariu Nossa, mano, caralho, ele pendula Mas cadê o sorriso pra fazer? Cadê o sorriso pra fazer? E aí? Sensacional, velho Sério? Mordiu? Se fosse três votos, tava Hum, normal Olha isso, cara Olha isso, cara Tô rindo muito, velho Não, velho O cara, o cara, o cara E o que você acha agora? Tipo assim, tua visão de pilotagem Eu devo inclinar, eu faço curva bem Eu devo inclinar uns 20 graus a menos Que ele, nas curvas Que o que ele inclina, cara E a freada Não, o cara... E a entrada de curva E a entrada de curva Não, a entrada de curva Não, ele entra acelerando, velho Ele entra acelerando Aí no meio da curva que ele freia, cara Entendeu? No meio da curva que ele freia Você fala, mas fodeu Vai escorregar aqui Tá com pneus percorsa, né? E tá acabando Da hora, né, velho? Mano É outra visão, né? De pilotagem, né, gente? Outro mundo é o super bike, entendeu? Tipo, eu... Nossa, velho Imagina os caras passando aqui Milhão, velho Show Animal, animal Galera, o Rafa já pilotou, né? No treinamento dele Você é louco, mano Que doideira que foi aquilo, cara Foi sensacional, mano E a mão tá tremendo até agora Já faz o que? Uma meia hora que eu fui, né? Tá tremendo até agora Vou te falar um negócio Eu que já andei na garupa do Leandro 3V, 4V, 3V 3... 3V, eu acho Vamos ver Cara, é uma sensação maravilhosa E eu sei bem o que o Rafa falou Enfim A gente foi na Ducati V4 No lançamento exclusivo aqui do Festival Duas Rodas Mano, a moto é ignorante, cara 175 quilos com 215 cavalos, mano A moto é incrível Mas dessa vez eu não vou Ou não sei se vou na V4 Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer Porque o dia está só começando O pessoal tá chegando agora Nós vamos pra pista de... Oiê! Pera aí, pera aí Tudo bom? Tudo bem? Tchau A gente vai ser jovem bem Obrigada A gente vai pilotar agora Mas aí a gente passa aqui Tá bom Bem Voltando ao vídeo Agora a gente vai pra pista de off-road Vamos ver se a Apertune tá aí Se não tiver Vamos ver o que eu vou pilotar E simbora É brato, como diz meus amigos Bom, galera Infelizmente eu tive que me separar do Rafa Porque nossos horários não estão batendo Nas pistas Eu tô indo pra pista de off-road O Rafa vai ficar aqui Porque ele vai pilotar Acho que é Fireblade Se eu não me engano Então, cara Bora pro off Bom, galera Então a Gi foi lá Na pista de off-road agora E eu vou aqui na Ducati Pilotar a Panigale 959 Cara, vamos ver como é que essa moto é Eu tô muito louco pra pilotar ela Porque eu acabei de fazer o curso do Leandro Mello Então eu aprendi muito da pista agora Aí, galera Chegamos na Ducati, meu irmão Ó, vamos ver o que tem aqui, ó Já de cara já tem a menina aqui, ó Panigale V4S, cara Olha essa moto Essa moto que eu andei Na garupa do Leandro Mello Ela é como se fosse dois motores Ducati Um do lado do outro, né Então ela tem quatro cilindros Normalmente os Ducati tem dois Cara, a moto é bruta, cara Ela tem tanto o final Quanto, né A final das quatro cilindros Quanto o torque das dois cilindros, mano É uma cavala essa moto E agora vamos ali Começar o nosso rolê Enquanto isso, na sala de justiça Vou te falar a verdade Que, ó Esse evento de moto Um dia vai acabar com a minha pessoa Olha aqui, ó Tava lá em cima Olha aqui, trações Aqui tá A pista aqui, ó Da galera Que vai fazer a apresentação Pra nós, todo mundo Enquanto isso Tem uns negócios aqui, ó Racing Olha que beleza Galera só quer saber de, ó Pilotar interlato Keep for a estação ali O senhor Fred deve vir aqui E eu tô indo lá pra Vió Então eu chegar lá Já consigo Tô Aproveitando pra fazer os vídeos Você é Não, eu sou de canal É, canal 4K, né Do YouTube É nóis Que grava tudo Vou ver se tem a minha moto Que eu queria fazer aqui Vamos ver qual é que é Obrigada Seguinte, gente Tem quase ninguém aqui no ó Eu vou ver como é que tá o negócio E depois Se for o caso Não é voltada pra riba O piloto que tem que botar E volta pra cá Pra não é terminal de aqui Brincando lindamente Mano, vocês não acreditam, cara Fui gravar agora O rolê com a Ducati Panigale 959 E o cartão de memória Que eu pus na GoPro Não é compatível Com a velocidade de processamento dela Ah, mano Fiquei puto, cara Comprei um cartão de 32GB Pra gravar aqui E não deu Bom, agora eu vou ter que ir lá Pegar o cartão de memória Da outra GoPro Pra eu poder gravar o rolê Com a CBR, cara Mas, mano A moto é sensacional, cara Muito torque Ela é muito precisa Em curva Curti demais, cara O freio dela é muito bruto A Ducati, como sempre É uma moto bruta, cara Bruta, bruta, bruta Mas, galera Vamos curtir o evento aí A gente já foi lá na pista Off-road Eu vi ela voltando aqui De Garupa Numa Multistrada Então, provavelmente As Africa Twin Não chegaram aqui ainda Eu só tava testando elas Lá em Cuiabá Então, vamos agilizar aqui Pra poder Gravar mais conteúdo Pra vocês Aí, ó, galera Agora a gente vai andar De Africa Twin aqui Na Piston Road Porque as motos Não chegaram ainda Elas estavam em Cuiabá Ainda tão lá, né Então, as motos Africa Twin Pro off-road Não chegaram ainda Galera, olha só Quem eu encontro Interlacos, gente Aê, encontrei Minha amigona Reagir Vamos feliz aí, ó É, agora a gente vai tentar Pilotar mais algumas motocas E é o quê? O Brau É, é o Brau É só isso que rola, gente Acompanha aí Que esse vídeo vai ser Da hora hoje, viu? Vamos juntos É, nóis Bom, galera Acabei de sair do test-ride Da Africa Twin Eu peguei ela No Modo on Porque não deu pra pegar No modo off Estou aqui no stand Da Honda E estou procurando A moto que eu pilotei Eles almanam isso aqui Mas fala da Africa Twin Olha que coisa linda Olha que coisa legal Olha que coisa bacana Fala, galera 4K Necos Beleza? Olha só Quem voltou para o canal Ah, que fofa É ela É a Fireblade 1000RR, cara Puta que pariu SP ainda, brother Consegui E aí, galera Olha onde a gente está agora Mobilidade urbana Olha quem está aqui Nossa É isso mesmo, gente Fora se a gente fala Isso que quiser, minha porra Enfim Vamos ver o que vai rolar agora Na mobilidade urbana Galera Agora senta Na onde eu fui É aventura É bagunça É brau É prap Fala galera 4K Necos Beleza Beleza Primeira vez que a Gi Vai andar numa esportiva Ai, ai, ai E olha que esportiva Que a gente vai andar Hoje é o dia De fazer o test ride Na nova Yamaha R3, cara É aelar Aelar Muita É aelar É aelar